Já faz mais de um ano que eu tento ir para o alculista, mas eu não conseguia. Estava vendo muita coisa embaçada, com dificuldade de enxergar e muita dor de cabeça, eu sentia. Eu começava a ir no exposto, mas nunca tinha a vaga e ficava sempre adiando. Aí, com a ajuda do meu trabalho, através de Danúbia, que é da saúde ocupacional, me enviou para o alculista. A revisão também é ótima, eles fazem os exames tudo direitinho, com paciência. Se você não conseguir, eles tentam novamente até você conseguir. Olá pessoal, me chamo Daniel Medeiros. Eu sou médico oftalmologista da Rede Visão, que é uma clínica de oftalmologia localizada no Hospital Santo Amaro, mantido pela Santa Casa de Misericórdia. Hoje, no Dia Mundial da Visão, eu vou falar um pouco sobre os serviços que a clínica oferece para os nossos pacientes. Aqui a gente tem um departamento de glaucoma, que acompanha os pacientes que precisam fazer uso crônico de colírios, inclusive oferecendo essas medicações aos pacientes que são assistidos pela clínica. Nós também temos uma série de exames complementares relacionados ao próprio glaucoma, aos pré-operatórios de cirurgia de catarata, que também é um serviço que oferecemos por aqui, e demais exames relacionados à oftalmologia, exames de alta complexidade, assim como cirurgias também de alta complexidade. O Rede Visão está localizado no Hospital Santo Amaro há mais de 20 anos, em torno de 25 anos, oferecendo todos esses serviços com muita responsabilidade, com muito cuidado e carinho e zelo pelos nossos pacientes. Nossa clínica está vinculada à Secretaria Municipal de Recife. Então, você que é de Recife, que está precisando de serviços oftalmológicos relacionados a essas doenças, a esses problemas oftalmológicos e mesmo a uma consulta de rotina para prescrição de óculos, você precisa procurar um posto de saúde de Recife para pedir um encaminhamento para o Rede Visão. E assim nós poderemos oferecer nosso serviço. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a oftalmologia em si, sobre os nossos serviços, se precisarem de algum auxílio, deixe os comentários aqui na nossa página, estamos aqui para atendê-los. Com óculos novo, vou poder enxergar melhor, quando eu estiver na rua, enxergar as pessoas que não estavam enxergando novamente direito, via tudo embaçado, vai melhorar bastante, né? Em tudo, no trabalho, como no trabalho, como na rua e no meu dia a dia. Então, eu só tenho a agradecer a essa equipe que me ajudou muito no momento que eu estava mais precisando.